Olá pessoal, hoje estão gostando que é a primeira vez do Gordaforca. Vamos fazer o caso de lá. Ah, vamos girar. Eu nem sei que o cara tem roleto. Tanto tempo que eu não aguento mais do Gordaforca. Desculpe. Ai, pera! Stop. Até. Hum, 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 hum. Ai, porra, né? Tá, o animal. Vamos começar com as mulheres. Assim, ah. Hum, e... Oh. Acho que não tem mais lugar. Oh. Vamos ver. Aguiar. 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 Aguiar? Eu vou jogar essas bombas logo, gente. Eu dou tudo. Uma santa. De novo, de novo. Eu gosto da bomba. Bom, vocês estão indo nas coisas de dados. Última vez, bombinha. Aí, me ajuda, né? Vamos ver. Ah, águia. Ah, águia. Não pensei nisso, né, gente? Lógico que era águia. Eu gostei tudo à toa. Mais cinco minutos. Filme. Ah, agora de gira. Como é que é que é antigo, né, gente? País. País, eu sou bom, gente. Vamos ver aqui. Bebê? Não. Nossa, não tem. Eu não comecei a pensar. Ah, quer ver o que vai ter? Não. Ah, já sei. Já sabia. Não, eu falei. Vocês têm é de já ser. É de natureza, é um animal, de certo. Não, não é de já era nada. Ah, e... Nossa. O que é que é? O que é? Selva. Não é selva. É a mesma coisa que eu vou dar. Olha isso. Uma família. Família. A primeira coisa que eu tentei, eu fui dar a cesteia. É uma comida. Acho que é uma carne. Então... Não. Deixa eu ver. Mais um quadrado. Vai, meu. Onde é? O que é isso? O que é? O que é? Soranja Doranja Asso, gente! Não sei! Não sei! Não sei! Doranja! Pode ser Doranja! Doranja! O que é Doranja? Quem sabe? uma escola, alguma coisa que tem na escola né, vamos ver, não tem nem que vai ter né, cara, eu conto um pouco vogão, nossa, não é assim, o que vai ter feito, não, que nem fosse matéria, esqu, 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 vaninha, esqu, vaninha, não sei, vamos ver uma música, uma bunda, nossa, nossa, o Blackpink eu não há, não tem nada de bunda, Ramones, Anastasia, 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 Nanáli, Rodaua, rum,ú, moda, na, Na região urbana rural. Pá! Parque? Cidade. Tem vestido vazio, né? Eu estou falando de cidade. Vamos. Pá! Na onde? O que é que vai mais? Não, ele vai agora. Então, ok. Oh, comentaida. Oh, comentaida. Não é isso aí. Tem mais comigo. Tem ali, tem ali de frente. Ué, acho que tem ali. Rambati. Rã. Aham. Kati. Rambati. Rambati. Sei lá, vamos chutar. Rambati. Rambati. Na tomavajainči stej dennexo tam tomavajainči Ve ei, ei, vim pang. Uf! Não. O. Mi. Nei? José, o. Mi? Ti? Não, não tira aqui a gasolina Nossa, só uma coisa de moleta que eu não levava Era com essa Não fez que entre a gasolina ou a automóvel Só por causa de moleta Eu ajudava a criar a gasolina Tem um beijo Banana Futa, é só lá Bissão, mamãe Deixa eu ver que na minha caixa não tem uma futa, gente Deixa eu passar a minha ideia Vamos ver Já me assisti na sua futa Licão 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 de casa Cadê, gente? Acho que não é com certeza Licão 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 Leão Licão Licão Limão Ah, limão Eu também Limão Uma profissão Uma profissão Não Uma profissão Não Uma profissão Por teres Por wouldeiro Por veiro Por seiro Por deiro Porfeiro Porzeiro Porzeiro Porqueiro Por que? Não, eu coloquei Porque nunca dá, né? E eu ia ter um aí Porzeiro Porteiro Ah, porteiro, não Cinco moedas Se escolher Verbo, sempre tem L Então Gente, eu falei que sempre tem L Não é que existe um dia Meus beijos na cor, sempre tem L Nem como tu Eu sou bom de verbo, gente Não sei quase nem Mas que não sei o que eu sabia, né? Não sei se pensar, né? Pensar Tem um monte Tem, também tem Ah, tá Vou atravessar É da semana de verba Uma comida Comida, eu sou muito comelão Então Óleo Quer ver como é que vai ter? Falei Então, eu vou dar para o escritório Então tem L nessa coisa Não é, mas O que é que tem? O que é que tem? Deixa eu terminar Tem Então, vamos ver O que é o que é que tem? Nem sabia que existia essa comida É isso em inglês Tá no inglês Ou foi que em inglês O Y Não sei Tequilês Ah, aquele Um assassino Alguma coisa de assassino, gente Profissão Quem é que dizia que eu tô Só dizia que eu desce Eu, hein R, S, C, T F Não sei notar F Não me engano D Gosto Logopedista Animal Tá um animal Ele dizia Tem M, M é subestino Pombu 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 Uma asa Um animal No vertebrado Um Um Os animais Doce B de Cudo M já foi F de Cudo G de Cudo G de Cudo P de Cudo V de Cudo P de Cudo G 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 de Cudo